Vamos observar aqui os números da Randon S.A. Implementos e participações referentes a 31.03.2024, 1T24. Começando aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23, a receita caiu 4,5% de 2.658.000 para 2.537.000, uma queda de 120.382. Lucro bruto caiu 6,3%, lucro operacional reduziu 29,1%, resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 0,9% e o lucro do período reduziu 33% de 122.108 para 81.829, uma baixa de 40.279. A margem bruta caiu 0,51 ponto percentual de 27,55% para 27,04%, margem operacional menos 3,64pp e a margem líquida menos 1,37pp de 4,59% para 3,22%. Aqui na base anual, números aí positivos, porém com variações negativas, o que obviamente aí não favorece as ações. Aqui na base trimestral do 4T23 para 1T24, a receita caiu 0,7% de 2.556.000 para 2.537.000, redução de 18.341. Resultado bruto subiu 17,6%, resultado operacional subiu 30,6%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 59% e o lucro do período subiu 47,8% de 55.367 para 81.829, um ganho de 26.461. A margem bruta subiu 4,2 pontos percentuais de 22,84% para 27,04%, margem operacional cresceu 2,52pp e a margem líquida subiu 1,06pp, passou de 2,17% para 3,22%. Apesar de melhor eficiência aqui, com resultado bruto operacional aqui melhores e lucro, houve queda de receita, né? Queda de receita aí é sempre um ponto negativo, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. De um T23 para um T24, a receita caiu 4,5% e os custos caíram 3,9%, um ganho de 74.340. Foi uma redução de custos, um ganho para a empresa. Como isso, fechou aqui com resultado bruto 6,3% menor de 732.307 para 686.265. Bem afetado aí pela queda da receita, apesar do ganho aqui com os custos, redução dos custos. Despesas, receitas operacionais aqui, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 17,9%, um aumento de menos 63.491. Com isso, fechou aqui um lucro operacional 29,1% menor, menos 109.534. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido, melhorou bastante aqui. Despesas financeiras caíram 99,3%, de menos 107.768 para menos 701 mil. Redução aqui de 107 mil. Muito bom. Como isso, fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro. 0,9% menor, de 268.986 para 266.519. Uma redução de 2.467. Aqui a gente vê um resultado melhor antes dos tributos sobre o lucro. Apesar de negativo aqui, ainda foi melhor do que o resultado operacional, que é o 29,1%. Nesse caso aqui, na minha opinião, eu acho interessante observar o resultado operacional aqui. Porque a questão financeira aqui, muito bom, parabéns, tudo certo. Porém, temos que ver aqui que a receita caiu bastante. E houve aqui um aumento também nas despesas, apesar da redução nos custos. Então, são pontos de observação ali. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas 1T23, 186.710 para 159.720, uma queda de 26.990 ou menos 14,5%. Adicionando operações descontinuadas, fechou 1T23 com lucro de 186.839 para 159.765, redução de 14,5% ou menos 27.000. Atribuído aos sócios de 122.108 para 81.829, redução de 40.279 ou baixa de 33%. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação no T24, 25 centavos. Receita últimos 12 meses 10.767.000 com lucro de 341.408 margem 3,2%. Lucro por ação, últimos 12 meses R$1,04. Valor da ação, rápido e fora utilizado para os cálculos R$10,13. PL últimos 12 meses ok, 9,77, um PL abaixo de 10. Porém, lembrando que em momentos econômicos mais difíceis, o PL pode também chegar nos 8, 7. A questão dos juros aí não está ajudando bastante, né? Então o PL pode ficar flutuando aí entre 5 e 10, em alguns casos aí até abaixo de 5, hein? O ponto de observação aí não está alto o PL, porém, olha aí nos movimentos da economia, né? Os temores da economia global afetando bastante o Brasil aqui. PSR 0,31. PSR bom, abaixo de 1. PVP 1,16, estamos pagando aqui, ó, 16% a mais, estamos pagando R$10,13 por uma ação que vale R$8,73, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então não está caro com base no PVP, ok? PVP ok, PSR está ok e o PL também está bom aqui, 9,77. Porém aí, olho nos detalhes, né, e nas variações negativas aqui na base anual e a queda de receita aqui na base trimestral que também não favorece muito, hein? Vamos ver aqui então o retorno sobre o patrimônio líquido, 11,9%. O retorno ok, estaria melhor aí em torno de 15%, acima de 15%. Variação aqui do patrimônio líquido, 4T23 para um T24, R$97.539. Capital social realizado permanece o mesmo aqui, 4T23 para um T24. Número de ações também não houve alteração. Valor de mercado R$3.336.000 com dividendos de 5,3% nos últimos 12 meses. E observando aqui uma dívida líquida de R$3.027.000 com um patrimônio líquido de R$2.875.000. A relação aqui dívida líquida patrimônio líquido está em 105,3%. Olhe aí nas dívidas sempre. Vamos ver a variação do valor das ações. Rápido 3 começaram em 2024 valendo R$11,54 com base na cotação R$8,93 uma queda de R$2,61 ou menos 22,6%. Um ano antes valiam R$8,39 um ganho de R$0,54 ou 6,4% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$7,81. Fecharam o ano valendo R$12,00 um ganho de R$4,19 ou 53,6% a mais. Rápido 4 começaram em 2024 valendo R$12,61 com base na cotação R$10,13 uma queda de R$2,48 ou menos 19,7%. Um ano antes valiam R$9,51 um ganho de R$0,62 ou 6,5% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$8,02, fecharam o ano valendo R$12,80 um ganho de R$4,78 ou 59,6% a mais. Vamos ver o gráfico aqui então. Comecinho em 2024 dia 2 de janeiro R$12,61 e foram deslizando aí. Até aqui o meio de fevereiro e passaram a subir fazendo a montanha russa aqui. Voltou a cair de novo e agora está caindo aqui 7,9% em função dos resultados. Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 1T23 para o 2T23 a receita subiu 4,5% de R$2,658,000 para R$2,776,000. E o lucro caiu 4,3% de R$122,108 para R$116,798. Margem aqui ó. R$4,6 para R$4,2 sempre olhei nas margens também. Aqui no 3T23 a receita subiu 4,3% para R$2,896,000 e o lucro caiu 25,2% para R$87,414. Margem reduziu aqui para 3%. E aqui no 4T23 a receita caiu 11,8% para R$2,556,000 e o lucro caiu 36,7% para R$55,367,000. Margem aqui 2,2% e aqui já observamos para o T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.